Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Meu amor, meu amor, vamos conversar Quantas vezes já conversamos, nego, e não devem nada Isso é normal entre casais Não, não adianta, estou muito fora Não me deixe, o que será de mim no mundo sem você Quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida Quem vive de luz não é mágico, eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique, divulga só Luiz Henrique, divulga só Luiz Henrique, divulga só Luiz Henrique, divulga só Quer insistir, isso é só uma fase ruim, não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe vir, meu amor, não me deixe ir Isso é só uma fase ruim, não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe vir, meu amor, não me deixe ir Não me deixe ir